Parece que o rap tá mudando as coisas, é o samba tocando, o coração das pessoas A arte que move e também comove, hoje o hip hop ele começa às nove Tamo junto fechado trazendo informação, cultura se faz com voz e refrão Quem sabe é tão pandeiro ou violão, tamborinho ou carrom Seguimos em frente buscando uma solução Fala galera, eu sou a Flávia Omos e estamos aqui no estúdio Cajuru Pra começar mais um projeto palco livre pra vocês Obrigada Júlio por ceder esse espaço e tá aí fortalecendo pra caramba a cena de Curitiba Tô aqui com o Black Will hoje Salve, satisfação total, Cajuru ao vivo, todos os presentes aí, satisfação total Quantos anos você tem? Eu tenho vinte Sério? Vinte anos Você tem cara de mais velho? Todo mundo fala Eu achei que você era mais velho Pois é, eu não sei se é porque eu tô acabado, se é porque eu tô aí, não corre faz tempo, tá ligado? Pode ser, né? Pode ser E conta pra gente, como que você começou na música? Pô, é engraçado, na verdade meu primeiro contato com a música foi um grupo de pagode que eu tive Mas eu tive um grupo chamado Só Resenha, então foi bem legal, foi o momento da minha adolescência ali E aí eu trabalhava de segurança pra like e entretenimento, na verdade conheci o Rael Ah é, que massa Chegou a oportunidade de fazer a segurança do camarim dele, troquei mó ideia e daí eu me joguei no rap Foi mais ou menos isso Doideira Isso foi em 2014, ali no Buffet do Batel E você já tem, o que que você já tem lançado assim? Já tem EP na rua? Na verdade não Como é que tá isso aí? Na verdade vai sair o primeiro disco que sai agora em maio de 2018 A gente já tá com vários trabalhos prontos, inclusive agora vai ser lançado em dezembro Dia 20 de dezembro vai ser lançado o clipe Não Tenha Medo, inclusive essa música que eu vou cantar aqui hoje E tive a oportunidade de lançar um clipe agora na quarta-feira, dia 15 de... Foi seu primeiro clipe esse que você lançou? Foi o primeiro clipe, eu trabalhei em conjunto com o meu parceiro aí de infância, o LPR Salve parceiro de infância! Salve LPR aí Então foi mó da hora, a gente teve, a galera acompanhou aí, tá falando que o trabalho tá bacana Eu gostei E é isso, estamos bem felizes, acho que tem bastante novidade pra vir aí E 2018 vai ser um ano maravilhoso Que massa! E como que é a produção das suas músicas? Quem que tá fazendo os beats e essas coisas assim? Então, esses beats eu tive a oportunidade de ganhar assim, de um beatmaker Que na época, na verdade o meu primeiro contato com o rap também, quando eu voltei assim A fazer realmente o rap, foi com uma crew chamada AP05 Crew Ficava ali no Largo Enfim, ali a gente teve contato com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de ganhar esses dois beats Que são os beats que eu tô produzindo em cima E inclusive eu queria muito saber quem que é o beatmaker, tá ligado? Ah é? Porque eu realmente não sei Então eu deixo esse convite aí, acho que com certeza ele vai escutar E foi um presente que eu ganhei de dois amigos assim E depois eu perdi o contato Vamos ter que descobrir agora o que que é esse beatmaker aí Tô curioso também É verdade, é verdade Apareça beatmaker! Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre a cena de Curitiba O que que você tá achando da galera que tá trampando aqui? O que que você tá achando do crescimento dela também? Qual que é a sua opinião sobre esse corre aí? Então, eu tive a oportunidade de estar aqui no programa no Cajuru ao vivo um tempo atrás E acredito que mudou muita coisa, né? Acho que teve a oportunidade realmente de abrir espaço pra galera Vi várias pessoas passarem aqui Então passou Comunhão, passou Star Rima, passou o DCL Crew, passou... Enfim, infinidade de pessoas aí que tão no corre faz tempo E acho que isso é legal, né? Abrir espaço pra galera, assim Eu trabalho, tô no corre já do rap já faz quatro anos já Mas assim que eu entrei mesmo no rap, assim, trabalhando profissionalmente Acho que faz um ano que eu tô trabalhando profissionalmente no rap E os grupos daqui de Curitiba que você tem acompanhado, quem que são? Ah, eu tive bastante... O solo também, né? É, eu tenho bastante contato com o Dom Raiz Eu troco uma ideia com ele Acho que ele tá sempre me aconselhando em várias coisas Tenho um respeito também, um carinho pela KVS KVS, pô, show, sempre tá acompanhando, dando uma dica KVS, você tem que vir aqui Sempre vem, é de convite também Então tem a KVS, cara Eu tive a oportunidade de conviver muito tempo com o Santa Rima, né? Então a gente aprendeu muita coisa também Acho que isso somou muito pra minha carreira também E eu acho que é isso Eu acho que tem vários talentos aqui também Eu acompanho o pessoal do Los Primos lá também Tá bacana agora Tão trabalhando muito, né? Isso que é o importante Porque realmente acho que pra você se dar bem no corre Você tem que trabalhar, né? Às vezes as pessoas querem oportunidade, querem as coisas Mas não trabalham, né? Só reclamam É, tem que ir atrás Então acho que quem quer, corre atrás É isso aí, galera Sigam seus sonhos Corram atrás Que nada cai do céu, né? E acho que é isso que eu venho abordando nas minhas músicas também Acho que é isso que tem sido legal Falando nas suas músicas, então O palco é livre e é seu Mostra aí pra gente Valeu, obrigado Valeu, obrigado E o nome desse som é Não tenha medo É um som novo É um clipe que vai ser lançado agora em agosto Aí Satisfação total Projeto palco livre Estúdio com a Juru, certo? Uma vez falaram pra mim não acreditar nos meus sonhos Sabe o que eu fiz? Correr atrás deles, certo? Então corra atrás dos seus sonhos Independente de qualquer coisa Tentando descobrir por que existe a morte Alguns trilham seu caminho com história Outros com a sorte Mas a verdadeira riqueza do homem é o bem que faz ao mundo Enquanto uns falam merda Outros eu escuto O mundo não é dos esperto Mas sim, é dos justos E desde que o mundo é mundo Estamos em guerra Se fosse pra escrever essa história Viraria novela mais maneira Porque o sábio não se acaba das conquistas Esse é o pensamento Dos mano egoísta A mentira descoberta Então vira vergonha Honestidade Se transforma em exemplo pra outras pessoas A sociedade que não respeita os professores Não sabe seus direitos E nem os seus valores Torna-os egoístas Sem educação Sempre, sempre os moralistas E o tempo Não para Não volta atrás O que passou, passou Então ficou pra trás Porque o homem não Cruz dos braços em meio a dificuldade Jesus vem na terra e deixou o exemplo pra sociedade A vida me afastou de pessoas que eu achava que eram pra sempre E me aproximou de outras que eu achava ser inexistente Nem o pior inimigo do homem Ele faz tanto mal quanto os seus pensamentos Às vezes é questão de sabedoria Rever alguns conceitos Enquanto nessa caminhada já se foram tentando passar uma mensagem Family, friends, chupac, notórios e sabotagem Não tenha medo não Não tenha medo não Não tenha medo irmão Busque a mudança Não tenha medo não Não tenha medo não A dificuldade anda com a perseverança Não tenha medo não, não tenha medo não, não tenha medo irmão, busque a mudança Não tenha medo não, não tenha medo não, a dificuldade anda com a perseverança E aí, entender a vontade de Deus, nem sempre é fácil Mas crê que ele tá no comando, pode crer, é mais sábio Nas alturas ele enxerga as profundezas, nos ensinou a viver tão pouco e não Com as riquezas, riquezas Aí, nos ensinou a viver tão pouco, certo? E não com as riquezas, satisfação total, tá juru ao vivo, palco livre Vamos sambar, queria chamar o parceiro meu, certo? Aqui pra colar no palco, LPR, projeto inimaginável, certo? E aí, e aí, licença pra chegar, essa é pra samba mesmo, certo? Essa é pra mexer, é pra dançar, mexer o esqueleto, vai! Olha que engraçado que tá as coisas, brano, como é que tá? Parece que o rap tá mudando as coisas, é o samba do fome, o coração das pessoas A arte que move e também comove, hoje o hip hop ele começa as nove Tamo junto, fechado, trazendo informação, cultura se faz com voz e refrão Quem sabe até o bander ou violão, tamborim ou carrão Seguimos em frente buscando uma solução, lamentável ou não? Inimaginável! Que o governo é corrupto, isso é questionável Pago meus impostos, minha água, minha luz Mesmo assim ainda enfrento a fila no SUS Acordo cedo, pego o ônibus lotado Ninguém respeita, mas exige ser respeitado O pobre tem dificuldade, um rico, facilidade Cada dia fica mais difícil o acesso e faculdade Na universidade foi um papel e uma caneta Fazia rap pra poder ganhar mais presença A rua me trouxe outras concepções Filosofia, sociologia, matérias que estimularam as razões Aprendi a respeitar tantas opiniões Vem big for rap neguim, é possível tocar os corações Desiste jamais, pegue, corra atrás Obtenha paz, seu futuro, você quem faz Desiste jamais, pegue, corra atrás Obtenha paz, seu futuro, você quem faz Vivemos em um mundo hipócrita Onde a vida de uma pessoa vale menos que uma nota Se não tiver dinheiro, já era Ficar num hospital e morre na vila de espera Nesse é o país que ainda vão mudar seus atos Mas quando acontece algo, muda a porra do status Ter oify ligado já virou ambição O WhatsApp sempre ativa o seu nativo coração Com paixão, coisa rara já está em extinção Danificam suas mentes meio a poluição E ainda me julgam por eu queimando Queimo algum particular em uma camada de ozônio Cai a árvore e o spread cresce Do planeta ser humano esquerdo Paraíso é só pra quem merece Por isso toda a humanidade perece Nação quer aparecer uma das cinco mais fortes Priva saúde, educação, para valores, ó esporte, olha o gol Brasil é campeão do gol Aí, olha o tio, o charame de outro Desiste jamais Pega e morra atrás Obtenha paz Seu futuro, você quem faz Desiste jamais Pega e morra atrás Obtenha paz Seu futuro, você quem faz Desiste jamais Pega e morra atrás Obtenha paz Seu futuro, você quem faz Desiste jamais Pega e morra atrás Obtenha paz Seu futuro, você quem faz Satisfação total Satisfação é isso De sair dele eu queria mandar uma mensagem a capela Sempre gosto de mandar uma mensagem a capela Só pra sair mesmo E é mais ou menos assim O entendimento Ele vem com o tempo Artefato de argumentos Pra mostrar que ainda somos os mesmos Somente amadurecemos E entendemos Que o aprendizado Ele faz parte da evolução Se a guerra fosse fácil Se a guerra fosse fácil Não chamariam de missão São coisas que ninguém tá preparado Aí Mas se a vontade é grande Dois pés no peito pra quebrar os obstáculos Deixa baixo Toda metodologia utilizada Marginalizam o rap, né? Mas quero ver ter mentalidade rápida Nem sabe O quanto é difícil Mesmo assim eu admiro O cajuru Ao vivo Palco livre Parece ter nascido Com o dom divino E aí Já ouviu dizer sobre a lei do retorno? Onde na vida nós escolhemos O que nós plantamos Enganos Faz parte do amadurecimento E minha missão aqui na terra É acabar com os preconceitos Gê, gê, gê Satisfação Orra, cara Repão de mensagem mesmo, hein? Satisfação, valeu Segura o moleque aqui E, nossa Curti pra caralho o teu som E você e o teu parceiro Têm uma jogadinha boa Assim, uma sintonia boa no palco, né? Achei legal, achei legal Mas é isso, então, galera Estamos finalizando aqui Mais um episódio do Projeto Palco Livre E é nóis Satisfação Desiste jamais Pegue, corra atrás Obtenha paz Seu futuro Você quem faz Desiste jamais Pegue, corra atrás Obtenha paz Seu futuro Você quem faz